Você é o que eu quis e sempre quero pra mim Um amor sincero como o teu não tive Te juro, meu bem, jamais te decepcionar Meu amor, enche o meu coração que eu fico Meu amor, enche o meu coração Te juro, meu bem, jamais te decepcionar Um amor sincero como o teu não tive Você é o que eu quis e sempre quero pra mim Meu amor, enche o meu coração que eu fico Meu amor, enche o meu coração Pega em meus braços te abraçar E o seu papo te beijar, amor Quero sentir o teu calor no meu corpo Isso é tudo para mim Eu sem você já não consigo viver Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pra mim Isso é o que eu quis e sempre quero pra mim Um amor sincero como o teu não tive Te juro, meu bem, jamais te decepcionar Meu amor, enche o meu coração que eu fico Meu amor, enche o meu coração Te juro, meu bem, jamais te decepcionar Um amor sincero como o teu não tive Você é o que eu quis e sempre quero pra mim Meu amor, enche o meu coração que eu fico Meu amor, enche o meu coração Pega em meus braços te abraçar E os seus lábios te beijar, amor Quero sentir o teu calor no meu corpo Você é tudo para mim Eu sem você já não consigo viver Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pra mim Pega em meus braços te abraçar E os seus lábios te beijar, amor Quero sentir o teu calor no meu corpo Você é tudo para mim Eu sem você já não consigo viver Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pra mim Pega em meus braços te abraçar Pega em meus braços te abraçar Pega em meus braços te abraçar E os seus lábios te beijar, amor Quero sentir o teu calor no meu corpo Você é tudo para mim Eu sem você já não consigo viver Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pra mim, amor Volta pra mim